Combater o fenómeno mata-aula e garantir seguranças escolas é o objetivo do projeto de Conselhos Comunitários de Segurança Escolar desenvolvido pelo Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional em parceria com o Gabinete Provincial da Educação. É grande o grupo de pessoas que agora em cada uma das mais de 2 mil escolas de Luanda vai trabalhar para fazer frente ao fenómeno mata-aula. O Conselho Comunitário de Segurança Escolar ser constituído por equipas e estas equipas irão funcionar ao nível das escolas em função do seu posicionamento irático. Os diretores aplaudem a iniciativa que vai garantir mais segurança e aproximação do aluno às aulas. O estudante entra sabe que tem o seu cumprimento de dever e o seu maior dever é a aprendizagem e ele deve saber também que está aí para aprender para poder ter conhecimento, valências, que amanhã vai poder contribuir construtivamente para o desenvolvimento de nosso país e para também ele saber que o país precisa dele e ele deve estar na escola com o único objetivo de aprender e não caminhar para o processo de mata-aula. Nas escolas em que este fenómeno cresce, fica comprometida a educação e a formação dos estudantes. Ultimamente temos vivido problemas muito sérios em termos de fenómeno mata-aula, onde a nossa juventude, as nossas crianças, às sextas-feiras saem de casa com o intuito de ir para a escola, mas depois vão em apartamentos, em casas e ali têm festas indecorosas. E a sociedade está preocupada e cria uma voz autorizada do governo para pronunciar-se e orientar essa juventude que está nas escolas. Existem aqueles alunos insurretos que têm cometido atrocidades nas escolas. Há tempos ainda aconteceu na escola um grupo de meninos que padeceram cometerem atos de vandalismo. E meninos, acho que quando a gente manda chamar o encargado de educação, muitos deles nem acreditam nas atitudes negativas dos seus educandos. A agudizar os prejuízos causados pelo fenómeno mata-aula estão o assédio sexual e a gasosa, práticas que comprometem o aproveitamento escolar de qualquer estudante. Atitudes como o assédio sexual, a gasosa, a facilitação de obtenção de notas. Isto envergonha, entristece e também remete para o fundo da lista o nosso país em termos de índice de desenvolvimento humano. Por isso, devemos combater sem tréguas os atos imorais e a corrupção. Estes e outros indícios de delinquência juvenil impulsionaram a criação do projeto de Conselhos Comunitários de Segurança Escolar desenvolvido pelo Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional. Os novos fenómenos que apontam, que põem em causa a segurança escolar e que em alguns casos poderão influenciar o processo de aprendizagem e influenciar o comportamento dos alunos para comportamentos desviantes e depois evoluir para a pré-delinquência e posteriormente para a delinquência são um dos fatores que motivaram a criação dos Conselhos Comunitários de Segurança Escolar. A Associação de Estudantes do Ensino Médio de Luanda também está atenta ao fenómeno e clama pela implementação de programas que prendam o estudante à escola. Urge a necessidade de encontrarmos as melhores soluções que visam combater este mal através de ações concretas capazes de atrair a atenção dos nossos estudantes na escola. O projeto de Conselhos Comunitários de Segurança Escolar foi apresentado pelo Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, aos diretores de escolas públicas, privadas e com participados de Luanda.